Com a rapaziada, quem tá falando aqui é o Mateus e eu tô aqui aí pra falar sobre NFTs. Então se você quer entender mais a fundo sobre esse assunto, fica aí até o final do vídeo que eu vou te explicar. Antes da gente começar o vídeo, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo agora e ativando o sininho de notificações para acompanhar os novos vídeos. E se você está procurando uma corretora de criptomoedas com baixas taxas de negociação, você pode utilizar a Binance, pois lá, é uma das maiores corretoras de criptomoedas no mundo. Se você tiver interesse, vou deixar aí no primeiro link da descrição do vídeo pra você fazer o seu cadastro. Enfim, sem mais enrolações, vamos falar sobre o assunto principal do vídeo. Afinal, o que é uma NFT? NFT vem da palavra em inglês NoFungibleToken, que traduzindo para o português significa token não fungível. Como assim, Mateus? Eu não entendi. Pra você entender o que é um token não fungível, primeiro você precisa saber o que é um ativo fungível e não fungível. Um exemplo bem claro de ativo fungível é o nosso dinheiro. Nós temos 20 reais. Você concorda comigo que duas notas de 10 reais é a mesma coisa que 20 reais? Ou também, quatro notas de 5 reais é a mesma coisa que 20 reais? Isso é um ativo fungível, pois ele pode ser somado ou substituído. Já o ativo não fungível, ele é totalmente diferente, pois ele não pode ser somado com outro ativo da mesma forma que o ativo fungível consegue fazer. Pois ativos não fungíveis, por muitas vezes, são ativos únicos. Vou dar um exemplo de um ativo não fungível. Vamos supor que você tenha duas casas. Uma dessas casas custa 200 mil reais, uma outra casa custa 500 mil reais. Você concorda comigo que você não pode juntar essas duas casas? Pois essas duas casas são ativos únicos e cada uma delas tem características diferentes. Então, basicamente, isso é um ativo não fungível, pois ele geralmente é um ativo único e que tem características diferentes do outro. E por esse motivo, ele não pode ser somado entre si. Então, só para você entender, itens fungíveis são aqueles ativos que podem ser somados ou substituídos, como no caso do nosso dinheiro, ouro ou bitcoin. E os itens não fungíveis são itens que não podem ser substituídos, como no caso de uma casa, terreno ou até mesmo um quadro de um artista famoso. Uma NFT é um ativo digital não fungível, que geralmente representa itens da vida real, como uma arte, jogos, músicas, vídeos e entre outras coisas. Os NFTs são negociados de forma online, geralmente com criptomoedas. Ou seja, você pode pegar uma arte, gif, vídeo, itens colecionáveis, personagens de jogos, skins de jogos e transformar em uma NFT. Então, vamos supor aqui que você é um artista e lança uma arte digital em NFT. Ah, Matheus, qualquer pessoa pode tirar print da minha arte. Sim, com toda certeza, qualquer pessoa pode tirar print da sua arte. Porém, não vai ser a mesma coisa que ela deter a arte original. Você quer ver um exemplo bem básico disso? Temos o quadro original da Mona Lisa, que custa milhões de dólares. Isso por ser um quadro único que tem toda uma história por trás. Porém, qualquer pessoa detém a imagem da Mona Lisa. Se você entrar aí no Google e pesquisar, Mona Lisa vai aparecer aí diversas imagens. Mas não vai ser a mesma coisa que você deter a arte original. NFT não é só uma arte digital. Temos casos de uso no mundo dos games. Como no caso do jogo chamado X-Infinity, onde os seus personagens, chamados Xs, eles são NFTs. Também temos casos de uso no mundo do esporte, como no caso da NBA Top Shot. E tem uma plataforma de venda de cartas colecionáveis de jogadores em parceria com a NBA. NFTs não é algo tão novo assim. Essa classe de ativos surgiu no ano de 2014. O token não fugível foi criado por Kevin McCoy e Enel Dash. Enel Dash trabalhou em um projeto que pretendia conceder aos artistas uma renda extra com as suas artes digitais. Além disso tudo, ter maior controle sobre o seu trabalho. E como demonstração, junto com o McCoy, eles criaram a primeira NFT na blockchain da Namecoin. No ano de 2015, após o surgimento da blockchain da Ethereum, surgiu o primeiro projeto NFT na sua blockchain chamado Etaria. Que eram nada mais nada menos do que artes digitais de hexágonos. Em 2017, a Larva Labs lançou os famosos CryptoPunks. Um projeto de arte digital com vários personagens únicos. E no ano de 2021, teve uma explosão no mercado de NFTs, graças ao CryptoPunks, Bored Ape e os jogos baseados em NFT. Como no caso do X-Infinity, Bomb Crypto e entre outros jogos. Os NFTs são valorizados de acordo pelo próprio mercado e por conta da sua escassez. Então vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que temos dois personagens do X-Infinity. Um deles tem diversas funções, porém, ele tem uma baixa circulação de NFTs. E do outro lado, temos um personagem com poucas funções e com muitos NFTs em circulação. Obviamente, o primeiro NFT, ele será mais valorizado. Principalmente porque ele tem diversas funções e porque ele é um ativo escasso. E como que eu faço para comprar e anunciar uma NFT? NFTs podem ser facilmente compradas e anunciadas em diversos marketplaces. Como OpenSea, Coinbase, NFT, Zora, Haribo e entre outros marketplaces. Enfim, rapaziada, comente aqui abaixo o que você acha das NFTs e se vale a pena investir nessa classe de ativo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, eu peço para você deixar o seu like. Vocês não fazem ideia o quanto isso ajuda no crescimento desse canal. E se você ainda não é um inscrito aqui no canal e gosta do assunto relacionado a criptomoedas e investimentos, eu peço para você se inscrever. Enfim, pessoal, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e é nóis!